Aleluia 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 Santo Santo É Senhor Deus Poderoso Senhor De l subscribers Meu Deus Como os anos passam rápido voando Nosso filho já é um homem, José Que te proclamas filho de Deus? Ah, Jesus Jesus, tu procuravas a mim Por que sabes que posso oferecer-te o que precisas? Ninguém, meu senhor Eu também não a condeno Agora vá e abandone sua vida de pecado Sim, meu mestre De hoje em diante, serei uma seguidora vossa E viverei os vossos ensinamentos Vocês que se julgam os donos do poder Não são nada adiante de Jesus Quero que Saloné dance para nós Não vais me negar a este presente de uma data tão especial Fala agora Anda, verme Grita aos quatro ventos que são a dútera Abençoa Tomai e comer Isto é meu corpo que é dado por vós Fazer isto em uma imagem Jura-se Como um beijo Traí-se o que é o nome Faço-me tão depressa de mim fazer Quando eu tive um sono E neste sonho havia um homem que estava a ponto de ser condenado pelas vossas mãos E eu sofria muito ao olhar o semblante sereno do pobre e justo A multidão implorava que tu, Pilatos, condenasse-o à morte Não sou responsável pelo sangue deste justo Somente a voz de Deus cabe essa responsabilidade desse ato criminoso Pai, parem com isso Vocês estão matando um homem bom e santo Jesus Mulher O que estás fazendo? Meu sangue vai regerir o pecado de todos que me martirizam Para isso meu pai me enviou Toda a dor cessa com a morte, Judas Todo o sofrimento Se eu for digno de tua santa misericórdia Lembrai de mim quando vierdes com o vosso reino Dimas Em verdade, Buxico Ainda hoje estarás comigo no paraíso Doeu 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 Tamanhei profunda dor Doeu 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 Tamanhei profunda dor Ela chorou Desde o final do ano passado a gente está imbuído dessa missão Que é emocionar o povo timonense, o povo que vem nos prestigiar Aqui na Praça São José Um evento muito importante para a cidade A gente começou a ensaiar desde o dia 18 de janeiro É ótimo trabalhar com gente jovem, bem murada A gente começou a ensaiar desde o dia 18 de janeiro E agradecer a vocês para 2015, muito obrigado A gente começou a ensaiar desde o dia 18 de janeiro A gente começou a ensaiar desde o dia 18 de janeiro